Não existem mais palavras que eu possa escrever Pra falar de tanto amor Entenda, por favor, que uma carta é muito pouco Para revelar o retrato da tristeza E a cicatriz da saudade Que você deixou no meu peito Tatuagem de amor não tem jeito Nunca vai sair de mim Essa dor Entendo o que eu vou te dizer Dois pontos, vem De volta pro meu coração Exclamação Não posso viver sem você Não tenho razão nem porquê Me acostumar com a saudade Nem vírgula vai separar Nessa oração Teu nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que não sou um escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Não existem mais palavras Que não apenas acredita Mas não moreres A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Amém